Noite de terça-feira, noite especial aqui na Escola Militar Tiradentes de Juara. Troca de cordéis dos alunos que estudam aqui e nós estivemos acompanhando do começo ao final. Um dia muito especial para todos os alunos, para os pais e também diretores da Escola Militar Tiradentes. Conversamos com o aluno e também com o diretor Mário Pinheiro, que trouxe as informações de como é feito esse trabalho, de como os alunos estão aqui participando e aprendendo uma disciplina e aprendendo até mesmo um futuro melhor pela frente. Um dia de festa, uma noite de festa, muita emoção, os pais bastante emocionados, os alunos mais ainda. E a gente só tem que agradecer o apoio da Polícia da Seduc, o apoio dos pais e por acreditarem na Polícia Militar através das escolas militares. A gente teve a apresentação hoje aqui também da PM Mirim. É um trabalho que se reinicia dentro da Escola Militar, como será a partir de agora? Sim, o sargento Batalha, o comandante da PM Mirim, está à frente com esse grupo de alunos e fizeram o bonito. Sua primeira apresentação, gostaríamos de agradecer à sociedade joarense que doou algumas camisetas, alguns uniformes para os alunos. Então, só temos que agradecer a sociedade em geral de Joara pelo acolhimento, tanto da PM Mirim como da Escola Militar. O senhor falou da importância da família com os alunos. Na fala, o que o senhor quis dizer com isso, que é a importância da família com os alunos? A escola funciona, eu tenho exemplificação como se fosse uma engrenagem. A escola fazendo seu papel através dos professores, os pais fiscalizando os alunos, cobrando as tarefas e os alunos realizando as atividades. A gente juntar essa engrenagem é uma engrenagem perfeita e teremos sucesso. É o que estamos tendo. Coronel, noite de troca de cordão e apresentação pública à população. Mas aquele ouvinte, aquele telespectador que está lá em casa, não sabe o que de fato é isso. O senhor poderia dar uma pequena explicação para todos? Bom, é um momento de festa, onde os alunos, após terem sido aprovados, passarem de ano, então eles galgam essa promoção. É como se fosse a promoção de um militar. Então, de soldado para cabo. E assim, aqui na escola, o sétimo ano, passou para o oitavo, no próximo ano, eles já vão ser superiores do sétimo, até chegarem ao terceiro ano. Então, ano após ano, eles vão galgando posições e também a hierarquia aqui na escola militar. O senhor falou da importância do aumento de vagas de alunos na escola. Como seria? Hoje, fazemos o teste seletivo. Além desse teste seletivo, temos uma fila de espera com cerca de 100 alunos para adentrarem a escola. Então, a gente vem chamando quando ocorre uma desistência, um aluno que muda de Juara. Então, a gente chama esse aluno que está na fila para fazer parte da escola. Essa necessidade de vaga foi anunciada pelo vereador Léo Boy hoje aqui durante a cerimônia. E já está aprovada praticamente a construção da escola nova. alterar o aumento de vagas, como que fica com essa questão? Sim, com certeza. A nova escola, a previsão para termos aí 24 salas de aula. Então, um número bastante expressivo. E a nossa intenção é sugerir à comunidade escolar que tenhamos uma escola em turno integral vislumbrada ao esporte. Então, a forma de aquecer esses projetos de escolas de iniciação desportiva. Em relação também ao destaque da escola, o senhor falou que a escola está se destacando dias após dias, anos após anos. Seria através desse belo trabalho que a escola militar de Juara tem? É, é o conjunto. Escola, pais e alunos. Então, graças a Deus, a sociedade tem nos apoiado, tem estado aí cobrando seus filhos e os resultados estão vindo. Uma grande honra, depois de toda essa caminhada, desde o ensino fundamental, poder chegar aqui no terceiro ano com todos os meus colegas, amigos aqui e receber essa última troca de cordéis. Para mim, eu só tenho a agradecer mesmo. Todo o empenho da direção escolar, professores, os nossos policiais que estão aqui apoiando a gente, motivando, sempre cobrando e agradecer a Deus por tudo isso. É uma grande honra. Você falou o terceiro ano, então esse é o último ano aqui na escola militar. Pretende o que no futuro? Seguir carreira como militar? O que você pretende se formar no futuro? Eu pretendo seguir carreira militar, exército, a paixão que eu tenho, o amor que eu criei aqui dentro da escola mesmo, toda a disciplina e hierarquia do exército, isso é algo que me atende, me cativa muito e lutar, batalhar bastante para poder chegar lá. Ficamos maravilhados, né? A participação da PMRIN, dos pais, assim, houve um interesse bem grande, uma visibilidade bem grande e, assim, o projeto vai crescer muito mais. É só o início, né? Com parceria, a questão do seu Luiz também teve que se afastar temporariamente, mas, assim, a intenção do projeto é crescer muito mais que isso aí. Foi pouco tempo de treinamento, foi o tempo suficiente, qual que é a visão do senhor? É, por enquanto foi, né? Teve um pouco, tivemos poucos tempos, tivemos que correr atrás de processos parados, tipo uniformização, padronização, documentação e agora, assim, para o semestre que vem, a gente vai fazer muito mais atividades cívicas aí, né? Até na rua, questão de trânsito, questão de idoso, bastante coisa. A gente pôde ver aqui crianças de uma idade menor do que a gente estava acostumado a ver na PM Mirim. Como que está sendo programado para esse ano? Mudou a idade? Como que está esse trabalho? Não, assim, há uma atração maior pelos pequenos, né? E isso é muito interessante porque eles vêm de bom agrado, não é nada forçado. Eles vêm porque querem participar, gostam da disciplina. A gente incentiva isso aí a eles. Sargento, o PM Mirim é um projeto criado para poder também estar resgatando aquela educação que muitos, né? Os valores que muitos filhos hoje não têm mais dentro de casa. Como seria esse trabalho com esse resgate de valores? Sim, a PM Mirim é um projeto social, vamos dizer, diferente da escola, que é questão de conteúdo. A gente trabalha mais o básico, seria a educação, respeito, respeito com mais velhos, o civismo, conhecimento geral, conhecimento do Brasil, da história do Brasil, conhecimento também como o hino nacional, né? Como cidadão, direitos, deveres, até questão de saúde mesmo, saúde básica, né? Que a gente passa para eles, higiene. Então, formando realmente cidadões, né? O próximo ano pretende-se abrir mais vagas para esse projeto? Sim, a ideia sempre é crescer. Por enquanto, devido ao lugar, sala, a gente está limitado em 50 alunos. Mas a intenção é sempre crescer, 100, 150, todo mundo que quiser participar desse projeto, que queira ganhar conhecimento, a gente vai receber de bom agrado.